A manhã de segunda-feira foi agitada no hall de entrada do Hospital de Clínicas da UFPR. Este foi o local escolhido para o anúncio de novo investimento do governo federal, que vai destinar quase 26 milhões de reais por ano aos atendimentos de urgência e emergência dos cinco hospitais de Curitiba. O Hospital do Trabalhador, a Santa Casa, Hospital Evangelico, São Vicente e o maior hospital público do Paraná, o Hospital de Clínicas. Foi me solicitado este conjunto de ações para urgência e emergência na capital, 25 milhões a mais por ano de custeio permanente enquanto os serviços estiverem operados. O investimento foi possível com alinhamento entre as três esferas do poder público, governo federal, estadual e municipal. Estiveram presentes à cerimônia a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, além dos secretários municipal e estadual de saúde. Este hospital que é uma referência não só para o Paraná, Curitiba, mas para o sul do Brasil. Nos dias em que nós fazemos o bem, nós existimos. Nos outros, nós apenas duramos. Faz bem o ministro em fazer o bem, faz bem a universidade em fazer o bem, faz bem o município em fazer o bem. É dever de todos os instituídos de poder público fazer o bem. Ao todo, serão inaugurados 149 novos leitos e outros 130 serão qualificados. O hospital de clínicas vai receber o maior investimento, pouco mais de 11 milhões de reais por ano, para a manutenção de 60 novos leitos clínicos de retaguarda e outros 30 leitos qualificados. Esse é o hospital já de 56 anos, um hospital que é a referência, o maior hospital público do Paraná. E é importante a gente perceber que não só a esfera federal, como a estadual e a municipal estão colocando seus esforços aqui dentro dessa grande instituição curitibana e paranaense e, sobretudo, desse hospital que, antes de tudo, é um hospital universitário da UFPR. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto